9 gols em 2018, 2018 ele chega no meio do ano, sul-americano e brasileiro. 2019, 29 gols, 2020, 19 gols, 2021, 26, Everaldo, 2023, 17. Tem isso tudo? Eu acho que não. Já tem 14 agora, pô. Everaldo fez quantos gols no Baiano? É porque tem Nordeste também. Eu digo aqui agora. Eu sei, mas no Baiano. Vamos ver se a memória tá boa. Eu acho que é 8. E aí, a memória tá boa? Tá não, ele foi um artilheiro do Baiano. Ele foi um artilheiro, não? 6 no Baiano, 3 no Nordeste, 2 na Copa do Brasil e 6 na Série A, 17 gols. E assistência? Pronto. E 5 assistências? Ah, esquece assistência aí. Ele tem 22 participações em gols em 50 jogos. Pronto. Quase metade é número ruim, né? E o ponto aí é o seguinte, Gilberto, ele não jogou o Baiano. Gilberto, ele fez. Dos 85 gols do Baiano, dos 85 gols de Gilberto, ele tem 3 no Baiano. E eu falei isso até na live, porque ele foi na casa, eu falei. Se esse maluco joga, o tempo que ele tava de Bahia, Baiano, ele tinha feito 100 gols. Fácil, fácil, pô. Até porque, tipo, a Fernandão pegou o GQE, um jogo e entupiu. 4. 4. 5.